Olá, Cassiano Bittencourt pelo abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h45 da manhã, do dia 27 de 11 de 2023, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, um volume mais fraco também. Acontecimentos, a gente teve o Milley convidando o Lula para posse por carta, falando em construção de laços, então novamente mais um indicativo da diferença entre a vontade de fazer e a viabilidade política daquilo, então já começa novamente mais um pedaço de arrefecimento na postura toda do Milley. Favorito do BC argentino recusou no convite, então a coisa começando a apertar a capacidade dele de viabilizar qualquer coisa dele. Tá a Eneva propondo fusão com a Vibra, tá ainda proposta não vinculante, tá ainda muito inicial, com abertura para modelagem da forma de fusão, mas de acordo com a mesma, com essa proposta, a princípio, a proposta inicial, a gente teria ali, cada grupo de acionistas, o da Vibra e o da Eneva, 50% da nova companhia. Acho aí um pouco, 50%, acho que acho um pouco boa vontade demais de achar que vão simplesmente topar 50, 50 da próxima companhia, mas a proposta foi feita e cria um grupo enorme, né? Conselho da Alper, aprovando a proposta de aquisição, então basicamente indicando para os acionistas a aceitação. A China afirmando que o aumento de doenças respiratórias é mix de patógenos diversos. O Pacheco defendendo a desoneração da Folha, prometendo pautar o veto ainda esse ano no Senado. A Petrobras afirmando que não descarta futuras aquisições na Argentina. O plano de investimento atual inclui, inclusive, recursos para eventual compra da Braskem, que daí é outra operação, parte da Argentina uma coisa, a Braskem outra. GPS, Grupo GPS, comprando empresas de refeição de hotelaria marítima, refeições e hotelaria marítima. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Caso Bahia, Minerva, Lojas Renner, Moble, Ômega Energia, Serena, se não me engano, Multi, Pets, Edux, Cogna, Açaí, Ambipar e Alpargatas. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vai lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera, com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e bora aí que tem um monte de coisa acontecendo e live mais tarde das 8 às 10 no canal. Valeu galera, beijão!